Passeata com crianças a favor da mudança de sexo infantil apoiada por sindicalistas da causa e pseudo políticos infiltrados na parada gay de São Paulo e as autoridades só assistiram levaram crianças e adolescentes para a linha de frente da manifestação ideológica cunho político incentivando a divisão nós e eles voltou a estratégia Lula de governar e o pior desrespeito a imagem das crianças e o direito das famílias a opção sexual é de cada um mas quando falamos de adultos nós temos que respeitar as diferenças e entender que a grande maioria não participou porém destacar que somos contra a aprovação da mudança de sexo em crianças enquanto ainda estão em formação como pessoas é um crime contra a infância brasileira imaginaram ao contrário crianças marchando em uma manifestação pela liberação do porte de armas para defesa da família ou dançando sapateado sobre a bandeira do arco-íris para eles de esquerda é liberdade de expressão para nós conservadores é censura e prisão com certeza isso dava uma matéria de capa no Fantástico Cadê as autoridades responsáveis opine e compartilhe sobre esse assunto